O ácido hialurônico, apesar de ter o nome de ácido, ele não é como os ácidos tradicionais. Ele é um composto orgânico presente no organismo e ele tem a principal função de hidratar a pele. Aquela pele muito ressecada, principalmente das mulheres que estão na menopausa, que a pele vai ficando mais seca, também ajuda bastante na prevenção do envelhecimento, porque ele evita o surgimento das rugas. Então, ele além de hidratar, ele também ajuda bastante no processo de rejuvenescimento. Agora que eu estou entendendo tudo sobre ácido hialurônico, eu vou entrar no site da PagMenos e pedir uns produtos com a especificativa. Adorei esses itens! Já vou comprar agora! A rotina de skincare deve começar pelo gel de limpeza. E esse produto, além de limpar profundamente, não resseca e hidrata a pele. Ou você também pode optar pela água micelar, que eu gosto demais, que funciona como imã, retirando todas as impurezas mais profundas da pele. Maquilando, purificando e hidratando. Depois é a vez do cero preenchedor à nitidade. Que dá aquela sensação de pele elástica, firme, baixam duas ou três gotas no rosto, pescoço. Não esquecer o colo e cuidado com a área dos olhos, porque também hidrata profundamente, intensamente, por 24 horas, preenchendo essas linhas de expressão. Então, tem que usar, tem que passar. É rapidinho quando a gente começa a ter o hábito de usar. E depois nós temos o hidratante anti-sienais, preenchedor diurno. Tem o diurno e tem o noturno. Eu adoro que eles hidratam a pele por 24 horas, tanto um como o outro. E o diurno, ele tem um protetor solar, perfeito para peles a partir de 40 anos. Tá muito fácil cuidar da pele com essa linha sensacional, um calorial Paris. É só entrar no site da PagMenos ou ir na PagMenos e comprar. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Eu estou amando e tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo!